Muito bem pessoal, tudo sobre suplementação intra-treino. Qual suplemento usar, em qual situação, onde é desperdício, onde é desvantagem, onde eu vou ganhar, onde vale a pena, onde o custo-benefício é mal, mas funciona, tudo sobre suplementação intra-treino no vídeo de hoje. Então, já começa o vídeo clicando no gostei e se inscrevendo aqui no canal, porque isso ajuda muito no crescimento, e eu só venho aqui por causa de vocês. Curiosamente, nos anos 80, se acreditava que comer depois do treino era uma coisa ruim, que tinha que deixar correr e tal, que era melhor. Depois de algum tempo, surgisse o contrário, de que comer depois do treino era fundamental, porque existiria uma janela de oportunidades. E é verdade, só que essa janela de oportunidades está mais para a porta de hangar de oportunidades, porque ela perdura por, pelo menos, ali, 24 a 36 horas depois. Então, por isso que quem treina regularmente, o dia inteiro absorve quantidades de nutrientes, mas de forma acentuada. Por isso que treinar é vida. Muito bem, depois de um certo tempo, mais ali para a década de 90, quase nos anos 2000, começou-se a especulação de suplementação e nutrientes intra-treino. E aí surgiu diversas coisas, BCAA, HMB, glutamina, malto, enfim. Vamos abordar aqui, ver quando que é legal essas coisas. Apesar de ter um impacto maior, ali, na década de 90, a suplementação intra-treino, ela já era utilizada há bastante tempo, mas principalmente pelos atletas de endurance. Porque, como a atividade física deles era longa, eles tinham uma perda de eletrolíticos muito grande. Então, eles faziam uma suplementação com alguns minerais, suplementação com algum carboidrato, porque a atividade de longa duração vai ter uma depletação do glicogênio, uma manutenção glicídica plasmática mais exigida, e aí eles faziam a utilização de uma suplementação intra-treino. Uma perda eletrolítica pode ser até perigosa para a nossa vida. Então, a suplementação intra-treino, em alguns casos, não é mais a ver só com performance, é a ver com a segurança, quando a gente exige muito de um atleta. E para quem quer pesquisar, a queda do sódio excessiva leva a diversos problemas, e o nome, na verdade, correto é hiponatremia, é a quantidade baixa de sódio no corpo. A hiponatremia causa de desmaios até morte. Acontece de que, para ter essa perda, num nível perigoso, ou num nível que abaixa a sua performance, ela normalmente não vai acontecer com uma hora de treinamento. Por que isso? Porque, quando você se alimenta bem, e se hidrata bem, tranquilamente o corpo dá conta de uma hora de esforço intenso, seja aeróbico, quanto anaeróbico. Quando vai ficando acima disso, nós começamos mesmo com boa alimentação pré-treino, boa alimentação no dia inteiro, a gente começa a ter alguns pequenos incômodos, do ponto de vista da perfeição homeostática do nosso corpo. Então, até uma hora de treino, em condições normais, tranquilo, não há necessidade de suplementação intra-treino. Mas, Pedro Twin, e se eu pudesse usar um aminoácido, que dispute o receptor com o triptofano, que o triptofano é um precursor de serotonina, que causa um estado de relaxamento e sensação de cansaço, para melhorar a performance do meu treino? Sim, BCAAs, valina, ela vai disputar o receptor com o triptofano, e com isso, você vai ter menos queda de performance, mesmo com treino de curta duração. O grande lance é que, o BCAA é um suplemento muito caro, e para ter esse impacto, você pode utilizar uma cafeína. Então, logo antes de começar a atividade física, cafeína para dentro, ela vai bater no meio do treino, beleza, vai funcionar até melhor do que o próprio BCAA para isso. Mas, vamos dizer que eu quero uma performance incrível, então, eu vou fazer um teste de aptidão física. Então, eu vou usar a cafeína, e vou usar mais o BCAA, perfeito? Então, quando a gente busca a performance no último extremo, de repente, o custo-benefício é diferente, porque se o BCAA é caro para se utilizar em qualquer treino, num TAF, que qualquer pelinho é bem-vindo, nós podemos fazer a utilização, gastar dinheiro, porque vale a pena, vai ser um dia só, uma coisa que vai valer para o resto da vida, uma aprovação no TAF, pode ser um fator determinante para a carreira e aposentadoria de uma pessoa. E a glutamina, Leandrão, não é legal mandar, porque abaixa a imunidade e tal? Não. E por que eu vejo alguns suplementos indicando? Porque muitos misturam glutamina com outros aminoácidos essenciais, e aí, ó, toma durante o treino. A glutamina vai funcionar bem em qualquer momento do seu dia, mas uma suplementação intra-treino não precisa. Leandrão, Leandrão, mas e se eu quiser mandar e tal? Tranquilo, mas por que que as pessoas, então, os nutricionistas não recomendam, sempre manda depois? Porque normalmente o gosto da glutamina não é tão legal, então é mais fácil você misturar com o whey, estragar o gosto do whey e mandar ela do que você pegar e mandar ela durante o seu treino, onde pode ficar com um gosto ruim na boca, etc. Coisas do dia a dia, nada de especial. E a citrulina? A citrulina, ela é muito utilizada no pré-treino, mas no intra-treino também tem bons estudos que mostram que temos um impacto positivo na performance. O problema é que essas coisas são muito difíceis de se mensurar, e uma quantidade baixa de performance maior, por exemplo, meio por cento de rendimento a mais, no estudo é maior performance, então a gente tem que tomar cuidado e interpretar. Mas como que a citrulina funciona? Ela vai afetar positivamente o metabolismo, mas não é o nosso metabolismo como um todo, é um metabolismo energético celular, que vai aumentar a disponibilidade da arginina, e você lembra que a arginina tem a ver com o óxido nítrico, então ela ajuda a arginina a funcionar melhor. Então fazer a utilização de aminoácidos essenciais durante o treino, isso não vai reduzir o catabolismo? Não, o catabolismo irá acontecer, e a presença de aminoácidos na corrente sanguínea reduz muito pequenamente o impacto disso. Tanto é que o treino em jejum é totalmente bem-vindo, como eu já falei aqui no canal. Inclusive sempre que tiver uma dúvida, Leandro Twin mais tema, procura aqui no canal, certo? O que acontece com os aminoácidos, é que se a gente faz uma refeição pré-treino, a gente já vai ter aminoácidos na corrente sanguínea. Então você jogar mais, não vai ajudar. Leandro Twin, mas e se eu treinar em jejum? Então você pode banhar um pouquinho, mas também nós temos um outro lado a analisar. Quando a gente treina, nós temos hormônios catabólicos em alta, GH, protisol, glucagon, adrenalina, noradrenalina. E eles vão tirar do estoque e jogar para o plasma, para o sangue. Então você também vai ter aminoácidos vindos da própria degradação, mas é pequena a quantidade, porque o principal substrato vai ser a glicose, o glicogênio. Suplementação com carboidrato durante o treino, muito cuidado. Existe um fenômeno chamado hipoglicemia de rebote. Então a gente está ali treinando e tal, e a gente manda a maltodextrina durante o treino, e então o corpo fala, opa, subiu aqui, peraí, está errado, muito. Libera a insulina. Começa a liberar a insulina, só que descompensa. E aí libera tanta insulina, que você tem uma hipoglicemia, porque é claro, ele queima todo o açúcar, queima todo o açúcar do sangue. Então muito cuidado com suplementação intra-treino, ela pode ser perigosa, ela pode não só diminuir a perigosa, mas acabar com o teu treino. Então quando você faz uma atividade de alta duração, a glicose cai, você repõe, fica ok. Agora, já comi antes do treino, comi bastante carbo, beleza. Comecei a treinar, temos processos catabólicos, processos catabólicos são hiperglicemiantes, glucagon é hiperglicemante, GH é hiperglicemante. E aí eu subo, aí eu mando mais carboidrato, aí vem a insulina que acaba com tudo, e acaba com tudo, inclusive com o seu treino, e com a sua sensação de lucidez do mundo, que você pode desmaiar. Então muito cuidado com a suplementação de malto, onde não há necessidade, certo? Por isso que até uma hora de treino, você não precisa suplementar com carboidrato, salvo raríssimas exceções. Suplementação com whey protein hidrolisado durante o treino, mesma coisa dos aminoácidos, perfeito? Não vai melhorar a sua performance, nem deixar de catabolizar. Até porque, quando você cataboliza durante o treino, é um mecanismo de sinalização, para você anabolizar depois. Então se você zerasse a catabolização, ou seja, se você não treinasse, você também não iria evoluir. Então o catabolismo não é de todo mal, não. Como vocês podem ter percebido, então, fica muito claro, de que a musculação, com uma boa alimentação, se isenta completamente de uma utilização intra-treino. Você não tem uma obrigação de utilizar nada intra-treino. Se você for utilizar alguma coisa, como por exemplo, um BCAA, uma valina, um 2-1-1, nesse caso, e não o 10-1, que é mais focado em recuperação. Leandro Twin, já fez vídeo sobre BCAA? Já, Leandro Twin, mais tema, você vai encontrar o vídeo aqui no canal. Você pode ser agraciado com uma coisa muito pequena, então acaba que não é tão interessante, a menos que tenha um benefício muito grande, um rendimento naquele dia. Como por exemplo, o caso de um TAF, um teste de aptidão física, que você vai buscar uma aprovação, então, você vai querer extrair todo o possível. Quando se passa de uma hora, então, num treino de endurance, ou numa maratona, alguma coisa desse tipo, a reposição sutil de carboidratos, mostra melhora de performance, de aminoácidos, como o próprio BCAA, também. Eletrolíticos, então, quando você fala de, também, melhorar níveis de potássio, sódio, coisas que você perde no suor, é bacana, e é segurança do atleta. E a suplementação com líquidos durante o treino, também é bem-vinda. Então, como você está tendo uma perda de água muito grande, você mandar um pouquinho de água, isso é bastante interessante. Já no treino de musculação, você pode beber água antes, e depois, porque você não vai suar tanto, assim, a ponto de precisar repor a água, naquele momento. E, na verdade, respeitando os níveis de hidratação mínimos do nosso corpo, nós temos até oito horas, para recuperar a quantidade de água perdida, numa atividade física, com segurança. E qual que é a quantidade de água que eu perco? Como é que eu faço essa conta, Leandrão? Porque, se está calor, se está frio, se eu transpiro mais, se eu estou de roupa, se eu estou correndo uma maratona pelado, isso tudo vai mudar. Verdade. Como que é feito isso? Um jogador de futebol, se pesa antes, todo jogador de futebol, se pesa antes de entrar em quadra, e aí ele está lá com seus 70 quilos. Legal. Foi jogar. Tomou uma aguinha durante, e tal, que entra nesse débito, etc. Beleza. Se pesa depois. Quanto que está depois? 67 quilos, Leandrão. Perdi 3 quilos. Estima-se que você perdeu, mais ou menos aí, 3 litros de água líquido. Então, você precisa, nas próximas oito horas, mandar pelo menos 3 litros de água. Agora, Leandrão, quanto de água eu mando por dia? Porque isso é muito importante, e cada pessoa tem um número. Como é que eu faço essa conta no dia todo? Pois é. Tem um vídeo aqui, sobre a quantidade de água perfeita. Como que ela implica na performance do seu treino, e como que ela vai te deixar viver mais. Porque morto ou doente, ninguém ganha massa muscular. Então, água. Extremamente importante. Clica aqui.